Ganso para a primeira cobrança Caralho, o Ganso abriu nas cobranças, a finalidade Já partiu o Ganso O Fluminense abriu nas penalidades Respirando o fundo Oi, Juninho Juninho é tricolor, porra Tricolor carioca O goleirão do... Pega, pega Pega, goleirão Perdeu Caralho O Ganso perdeu a primeira, porra Que coisa maravilhosa Já começou bem, Fluminense Como é o futebol, né, Nath? Troca Deixa eu pegar um copo aqui, não pode beber Eu tentei provisar um copo aqui, mas... Deu muito certo, né? Fazer minha caneca Ih, lá vai o Reinaldo King Naldo Ó, na caneca que eu ganhei De dois pais É... Troca seu pai Reinaldo, que porradão, porra Reinaldo, nunca te critiquei, meu filho Nunca Porra, é isso aí, King Naldo Olha meu copo Eu ganhei do Dia dos Pais Ah... Bonito, né? Porra, é isso aí, King Naldo É isso aí, malucão Fluminense sendo eliminado Aquele cafézinho nosso De lei Capitão do time, Thiago Silva Vamos lá, Thiago Ganso, um dos melhores batedores Perdeu Aqui, Thiago Silva Pegou o goleiro Caralho, quase, meu Vai ter um no meio Caralho, vai ter um no meio Seco no meio No meio é seguro, mas não é tão seguro Se o goleiro fica Já era Aí o cobrador sai como um burro Quem que é esse aí? Não, Nathan e o Galo Ex-Fuminense Porra, vai tomar no um, cara Essa porra Sempre foi uma ameba Oi Voltei, voltei, voltei Aqui, aquele filho Natan é horrível Meu Deus do céu Casas cheias John Kennedy Decidiu o Libertadores Para o Fluminense Parece ser bom o cobrador, né? Vamos ver Rapaz Esse goleirinho depois é bom O Fábio é bom Mas o goleirinho do Grêmio também Porra, o Grêmio estava na frente, cara Quem que vai agora? Tá, mas Só tem cobrador que eu nunca vi, cara O Grêmio Respira Respira Pior, não precisa ter que respirar Acalma Vamos lá Assim não pode Assim não pode Assim o Fábio pega Porra, caraca Mas que cagada, mané Fábio foi nela Cê tá doido Caralho, faltou pouca coisa, né? Caralho, por pouco mesmo Dois a dois É a vez do Lima Batendo para o Fluminense O Lima vai perder O Lima vai entregar A classificação Ah, ah, o Felipe Miel Tem que ser ele Tem que ser ele É a Fluminense Tava com o jogo Com o jogo na mão Com o jogo na mão Cara, imagina o frio Que esses caras estão na barriga, mano Agora sim Só agora O Lima consegue ajeitar A bola ali na marca Para fazer a sua cobrança Ele encontra o Marquezinho Perdeu Pegou o goleirão O goleirão do Grêmio Vai pegar O goleirão vai pegar Pegou Ele bate para o lado Vem o Lima Na batida Gol Pula pela primeira Vem o campo esquerdo O Lima bate no campo direita E gol do Fluminense Será que ele bateu ali Porque nem estava vendo Onde o Marquezinho Estava pulando Ou não se condicionou Com isso Hoje Eu tenho certeza É que eu conheço O Lima do Ceará O Lima Sempre bateu muito bem Pênalti E pelo menos Quando treinava Contra mim Era pênalti Ah O Cristaldo é sinistro Batendo bem O Cristaldo Tem nem o que falar Porra Bate para a bola O Cristaldo Fábio Fábio Fecha a porta Na cara do Cristaldo Pula e pula No campo esquerdo Caralho O 10 Mano Porra Cristaldo Eu já vi o Cristaldo Batendo pênalti Cara Porra Puta que pariu Ainda fica travando Esse negócio Já vai me dando Um raio Já E voltou E voltou Também O Fluminense Fizer John Ares Que já fez No tempo regulamentar Tempo normal Agora está nos pés De ele Se fizer acabou 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 tomando o cu O Fluminense O Fluminense Classificado As quartas E final Da comebal O Fluminense Vai me mandar mensagem Vai me mandar mensagem Horrível Horrível No primeiro tempo Segundo tempo Deu uma melhorada Mas também não foi aquilo E nas penalidades Foi Vergonhoso Ele bateu a bola Que cor Matou o goleiro É isso rapaziada Valeu Quem não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o like No vídeo E é isso aí O Fluminense Classificado Não tem o que falar muito O Grêmio foi horrível O Grêmio foi horrível Hoje O Grêmio Ser um time Não Tem um futebol ruim Vai ter que melhorar muito ainda O Renato Tem que mudar Essa postura Desse time dele Totalmente vergonhoso Entrar dentro do Maracanã Com a vantagem Deixar o Fluminense Quebrar Em minutos A vantagem Deixar a vantagem Do Grêmio Tirar a vantagem Do Grêmio Em minutos Jogar muito Primeiro tempo Avassalador Amassando o Grêmio E ser eliminado Por Fluminense Vai se ferrar Valeu rapaziada Tamo junto